É um mês de preparação para a gente enfrentar todos os outros meses e todas as outras campanhas, Luiz. Se a gente está bem de mente, a gente vai dar produtividade em todos os nossos sentidos da vida. Nem todos os dias são flores nos caminhos, sempre existem os espinhos também. Então a gente tem que estar preparado para esse mundo de dificuldade. E nada melhor do que a gente buscar o apoio na saúde mental, seja neste momento de lazer junto com os amigos, junto com os programas sociais que existem dentro do nosso município, seja com o seu amigo, com o seu familiar. O importante é que se você estiver mal, você tem que avisar alguém para que você busque de alguma forma essa ajuda para que você saia dessa dificuldade. E trabalhar a mente é necessário que a gente busque o auxílio de pessoas que tenham capacidade de nos auxiliar quando a gente estiver mal. E em janeiro branco é importante não só neste momento destacar, Luiz, que não é só as pessoas de idade que sofrem com as dificuldades do mental. E sim também hoje nós temos aí crianças, jovens, adolescentes que vêm enfrentando essas dificuldades e que não expõem de maneira nenhuma. Então é importante que nós, como pais, como mães, como responsáveis dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes busquem entender quais são as atitudes diferentes que eles estão tomando para que a gente busque ajuda de alguma forma. Então, não somente os adolescentes e os jovens, não somente os idosos, mas a todos nós. Se não estamos bem, busquemos as nossas alternativas. E se estamos bem, ajudemos aos nossos próximos que estão necessitando neste momento. Obrigada.